É mais um campeonato brasileiro. Hoje nós estamos aqui para apresentar de Itacoaritinga para Estado de São Paulo, Brasil e o Mundo. Direitinha e esquerdinha. Direitinha, quantos anos você tem? Nove. Que time você torce? Brasil. Brasil e? Corinthians. Corinthians. E agora estamos aqui com esquerdinha. Esquerdinha, quantos anos você tem? Seis. Que time você torce? São Paulino. Então hoje vai dar aqui esquerdinha e direitinha. Um, dois, três. Atenção. Esquerdinha pegou a bola. Direitinha. Atenção, esquerdinha pegou a bola. Baixo para baixo. E lá vem a gola. Elite, o calção mais vendido do Brasil. Direitinha pegou a bola. Direitinha ajeitou. Esquerdinha. Abaixou a cabeça. Lá vem esquerdinha. Atenção. Ripa na chulipa. Pimba na gorduchinha. Lá vai o direitinha. Direitinha. Esquerdinha. Esquerdinha. E lá vai agora. Não, não. É o direitinha. Direitinha passou. Esquerdinha. E lá vem esquerdinha. Ripa na chulipa. Pimba na gorduchinha. E é sucesso total. Está preparado agora. Elite, o calção mais vendido do Brasil. Lupo. Meias, lupo. E agora vem. Atenção. Ripou. Chimbou. Bateu. Chutou. Agora atenção. Esquerdinha pegou a bola e gol. Gol. Lá, lá, lá. Pulando. Esquerdinha. Esquerdinha vibrando. E lá vem. Tudo direito. Vibra aí direitinha. Vibra. Gol, gol, gol. E ripa na chulipa. Na gorduchinha. É mais um campeonato brasileiro. O juiz apita. É fim de campeonato brasileiro. É isso aí, Brasil. Taquaritinga. Faustão. Gugu. Aí, pra vocês aí. De todo o Brasil. E aí, como é que foi essa partida? Foi boa. Gostou? Está feliz? Estou. Fala, eu quero ir no Gugu. Eu quero ir no Faustão. Olha lá. Fala pro Faustão. Faustão, olha eu aqui. Esquerdinha. Faustão, olha eu aqui. Esquerdinha. Fala, eu quero ir aí, Faustão. Gugu. Quero ir aí, Faustão e Gugu. Ô, Celso Portioli. Leve eu aí. Celso Portioli. Leva eu aí. Eu e o esquerdinho e o direitinho. Eu e o esquerdinho e o direitinho. Ok, ok. Então agora os dois se cumprimentam aí. Dá um abraço. Aí, vamos lá. Ok? Tudo de bom pra vocês? Ok? Guaraná Antártica. É a melhor opção para o Brasil. Tchau. Foi. Tchau. Tchau. Tchau.